Uma aluna de 16 anos morreu e outro estudante ficou gravemente ferido durante um ataque a tiros na manhã desta segunda-feira, 19 de junho, no Colégio Estadual Helena Colodi, em Cambé, região norte do estado. O atirador foi preso. Os tiros começaram por volta das 21h30 e, segundo a polícia, o responsável pelo ataque seria um ex-aluno da escola, um jovem de 21 anos, que chegou na escola dizendo que precisava de uma cópia do histórico escolar. Lá dentro, ele iniciou os disparos acertando uma adolescente de 16 anos que morreu no local. O namorado dela levou um tiro na cabeça e está em estado grave. Imagens feitas do lado de fora do colégio durante a ocorrência mostram os alunos desesperados pulando o muro em direção à rua. Muitos gritos, uma situação de desespero. A vítima fatal foi identificada como Caroline V. R. Alves, que morreu no local. O namorado dela foi levado em estado grave para o Hospital Universitário de Londrina, o HU. Inicialmente, as informações que saíram é que o atirador seria um ex-namorado da Caroline. Mas essa informação foi desmentida pelo secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, durante uma entrevista coletiva. Segundo o secretário, o atirador disse que não conhecia o casal de namorados atingido pelos disparos e que o intuito dele era matar o maior número de alunos e, na sequência, cometer suicídio. No TN Online, você confere a cobertura completa desse caso bárbaro que chocou o país. Até mais!